Gostaríamos de agradecer o quanto que a população gostou do evento, esteve presente. Nós fizemos junto, em parceria com a Assistência Social, então a praça estava realmente lotada. Lotada de crianças, lotada de família e lotada de munícipes que estavam lá interessados no nosso sorteio do IPTU premiado, que foi um sucesso. Bom, Selma, e teve munícipes que ganhou mais de uma vez. É importante a gente explicar para a nossa população por que isso aconteceu. É verdade, nós tivemos pessoas que foram sortudas, então, assim, são por imóveis. Então, o sorteio foi pela quantidade de imóveis. Se você tem quatro imóveis, você tem quatro cupons. Se você tem dois imóveis, dois cupons. Se você tem um imóvel, um cupom. Então, nós tivemos essa sortuda aí que levou dois prêmios. Isso é uma importância de a gente falar, já que a Secretaria busca fazer uma continuidade desse IPTU premiado. Nós vimos que realmente a população abraçou a campanha do IPTU premiado. Então, para o ano que vem, vocês podem ter certeza que terá BES. Nós não sabemos ainda quais serão os prêmios, mas sabemos que serão prêmios melhores ainda do que foram esse ano. Nesse ano foram quantos prêmios? Esse ano nós tivemos 20 prêmios. Iniciamos aí com 11, né? Quando nós fizemos aquela reportagem lá no início, nós tínhamos 11 prêmios. Mas nós vimos o quanto que a população aderiu ao IPTU premiado e nós fomos atrás, né? De doadores, de pessoas que estavam dispostas a colaborar conosco. Tivemos o nosso sorteio no sábado, onde lá algumas pessoas já estavam presentes, né? No nosso sorteio, compareceram lá, já retiraram os seus prêmios. E o pessoal que ainda não retirou o prêmio está disposto aqui no nosso setor. A gente já entrou em contato. Ainda faltam alguns prêmios para serem retirados. E aí o pessoal vai estar vindo retirar aqui agora no decorrer da semana. Como a gente tem aí o nosso recesso de final de ano, né? Que é do dia 22 até o dia 3. A gente vai ter expediente somente no dia 27 e no dia 28. Então, essas pessoas que ainda não retiraram, a gente já entrou em contato, está entrando em contato. Elas podem estar vindo retirar aqui no setor durante o horário de expediente. E qual que é o horário de expediente? Isso. Podem vir das 7 às 11 e da 1 às 5 da tarde. E qual que é o horário de expediente?